Bom, vamos mudar um pouco de assunto, é que hoje completa um mês que o Uber começou a operar aqui em Arasatuba e nesse tempo todo, será que o aplicativo já caiu no gosto aí dos arasatubenses? Bom, olha, os motoristas estão comemorando, afinal é uma rendinha extra para o bolso. Em tempos de crise, qualquer fonte de renda extra faz diferença no orçamento de toda a família. Pensando nisso, Roger decidiu encarar a segunda jornada de trabalho. Ele é vendedor durante o dia e de noite virou motorista do Uber. O nosso custo dia a dia é bem alto, entendeu? Pelo menos o meu é bem alto. E apareceu no momento que eu mais precisava. A diferença? Muito. Tiago também usou o período da noite para complementar a renda da família com o Uber. Ele faz cerca de 30 viagens por noite. Aos fins de semana, estende o serviço até a madrugada, quando chega a fazer 45 viagens. Apesar dos números, ele ainda não sabe se vai permanecer com a segunda jornada de trabalho. No meu caso, eu estou fazendo um teste ainda, porque os valores da corrida são baixos e a Uber ainda cobra 25%. E eu vou colocar na balança no final do mês, para ver se eu continuo ou não. Porque aí você tem o desgaste do carro, o preço alto de combustível. De qualquer forma, o esforço extra compensa, já que os ganhos podem somar até 100 reais durante a semana. Aos finais de semana, o motorista pode ganhar até 250 reais. E quem decide ser motorista do Uber em tempo integral, tem o lucro maior ainda. É o caso de Bruna. Ela diz que à medida que os ganhos aumentam, a dedicação e o esforço também precisam ser maiores. Quanto mais tempo online você fica, mais o retorno você vai ter. Isso depende de cada pessoa, quanto ela for trabalhar e for se esforçar para ter aquilo. Tem que ter disposição. Tem que ter muita disposição. A empresa não revela quantos motoristas estão cadastrados e nem quantas corridas já foram feitas na região. Mas, segundo os próprios motoristas, cerca de 30 pessoas estão prestando o serviço. Em Aracatuba e também em algumas cidades próximas, como Birigui, Guararapes, Bilac, Valparaíso e Bento de Abreu. Bruna diz que o número de motoristas ainda é pequeno. Mas, com a divulgação dos serviços oferecidos, ela acredita que o cenário tende a melhorar. Que as pessoas vejam o nosso trabalho de qualidade que a gente está prestando. Que tenha bastante solicitações. Que venham mais motoristas também trabalhar com a gente, que é o que a gente está precisando também no momento. Devido à falta de motoristas, a gente está tendo aí umas chamadas muito longas. Mas, conforme vai passando o tempo, eu acho que vai ter um retorno bastante satisfatório.